Começa agora a 13ª edição do Boletim da Psicologia, apresentando semanalmente notícias mais recentes do CFP e de todo o Sistema Conselhos de Psicologia durante esse momento de pandemia do coronavírus, a Covid-19. A Psicologia e o Serviço Social seguem em campanha pela aprovação do novo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A expectativa é que a apreciação da matéria ocorra na Câmara dos Deputados entre os dias 20 e 21 de julho. O assunto foi tema de debate nesta segunda, 20 de julho, em uma live promovida em dobradinha pelo CFP e Conselho Federal de Serviço Social. O atual Fundeb tem vigência até dezembro deste ano e se esse novo fundo não for aprovado, não for votado agora, o Brasil corre o risco de não renovar esse fundo a tempo de garantir o financiamento da educação básica pública em 2021. Só para vocês terem uma ideia, estudos do Diese apontam que sem o Fundeb, 94% dos alunos da educação básica serão prejudicados, o que representa mais de 20 milhões de estudantes. A pós-rodada de seminários regionais em todo o país, chegou a vez do Seminário Nacional Formação em Psicologia no Contexto da Pandemia da Covid-19, a ser realizado nesta quinta-feira, dia 23 de julho, também em formato virtual. Os seminários são uma iniciativa do CFP e da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, ABEP. Um ato virtual marcou a celebração dos 30 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A legislação marcou fundamental mudança de paradigma, conferindo a uma parcela da população historicamente vulnerabilizada o direito a ter direitos. O CFP publicou nova resolução da Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social a COMPAS. A comissão passa a ter uma representante por região do país e uma representante do CFP na função de coordenadora. O objetivo da mudança, aprovada pelo 18º Plenário do CFP, é o fortalecimento do trabalho das profissionais de psicologia na assistência social. A nova resolução substitui a Resolução CFP nº 13, de 2018. Para saber outras alterações da normativa, acesse o site do CFP. Essa nova resolução visa principalmente uma descentralização e uma agilização no trabalho do CFP junto às psicólogas profissionais na assistência social, em todos os equipamentos da Política Nacional de Assistência Social. Já estamos prevendo para agosto a primeira reunião semestral, conforme propõe a nossa resolução, a nossa normativa da COMPAS em nível nacional, com todos os CRs. Logo será divulgado e vocês saberão a data. O CFP, a Fiocruz, a OPAS e outras cinco entidades que compõem a articulação saúde mental, lançaram na última quinta-feira o site Saúde Mental e Covid-19, como estratégia de enfrentamento à pandemia. A página reúne em um só lugar diversas informações, notícias, cursos, legislações, materiais, entre outros conteúdos que possam oferecer orientação sobre saúde mental e auxiliar a atuação de profissionais da área durante o período de pandemia. O objetivo é que, em um mesmo local, estejam reunidas informações e conteúdos de entidades e associações que trabalham com o tema e que possam oferecer subsídios a quem está atuando na ponta do atendimento ou para aquelas pessoas que buscam mais conhecimento sobre a questão. Consideramos que essa parceria entre as entidades é fundamental para ampliar e aprofundar o debate, cumprindo também a missão de criar um arcabouço de orientação para profissionais da saúde mental.